A CIDADE NO BRASIL 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 Luísa, eu queria te pedir desculpas por ontem, tá? Eu fui muito sem noção. Me perdoe, eu vou pegar mais leve. Eu também queria te agradecer por aquele dia no banheiro. Valeu. Valeu mesmo. Queria? Não quer mais? Quero. Claro que eu quero. Inclusive, eu quero te pagar uma cerveja como agradecimento. E sem implicanças, eu prometo. Eu topo. Mesmo sabendo que eu vou me arrepender depois. Tchau. Tudo bem. A CIDADE NO BRASIL E aí